Olá, queridos amigos, bom dia para vocês. É o dia a dia em família chegando à sua casa de novo. Obrigado pela audiência, por nos permitir conversar com vocês a cada manhã. Efésios 5, 25 diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A solução para viver um relacionamento conjugal saudável, mesmo em tempos pós-modernos, é ter Cristo e a igreja como modelo de casamento. Esta união, quando comparada com o corpo, sendo Cristo a cabeça e a igreja o corpo, é uma estrutura perfeita em funcionalidade. Esse relacionamento também é modelo de submissão. Todavia, essa atitude não dá direito de um cônjuge se considerar superior ou inferior ao outro, mas faz parte da estruturação do casamento. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo sublime de amor. Esse amor não pode ser conceituado subjetivamente, mas biblicamente. Nesse sentido, o amor do marido com relação à esposa é comparado ao amor de Cristo, que é sacrificial, incondicional, perdoador, sofredor, perseverante e abnegado. Portanto, os efeitos da pós-modernidade serão frustrados quando o casal cristão tiver a estrutura do seu casamento firmada sobre os fundamentos bíblicos. Desempenhando as suas funções, aplicando os ensinamentos bíblicos, cultivando a unidade e o amor de Cristo, o casal vencerá os desafios existentes neste mundo pós-moderno. Assim, viverá um relacionamento conjugal sólido, inabalável e saudável, desfrutando do verdadeiro amor que glorifica a Deus. Ele tem interesse que o casal viva um relacionamento satisfatório, pois foi ele mesmo quem instituiu o casamento e sustentará o casamento até o fim, por meio de sua palavra e para a sua glória. Legenda Adriana Zanotto